Aloha, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo! E hoje, hoje eu tenho um depoimento maravilhoso sobre o Ho'oponopono. Então, fica ligado, porque se você ainda não entendeu o poder do Ho'oponopono na sua vida, fica ligado que esse depoimento vai te esclarecer muitas coisas. Quem sabe você comece a praticar o Ho'oponopono para ver as delícias, as coisas maravilhosas que ele pode trazer na sua vida. Então, vamos lá, que é para quem não me conhece. Eu sou Jane Luco, criadora desse canal, sou hipnoterapeuta, sou facilitadora de barras de axis e estou aqui para ajudar você a mudar o seu mindset, mudar a sua maneira de pensar, atrapalhando no seu fluir, tá? Na sua vida. Por quê? Porque quando nós alimentamos pensamentos negativos, é isso que acontece. O universo, o Criador, quem você quiser, porque o Ho'oponopono não tem nada a ver com religião, ele só vai te dar mais daquilo que você já é. Então, é obrigação do universo para validar a sua maneira de pensar, te mandar mais do que você já é. Então, se você está na escassez, se você acha que não é possível, que não pode, que não é para você, o universo vai continuar mandando motivos para você acreditar nisso. E isso não passa de uma crença limitante. Crença limitante é tudo aquilo que você acredita que é verdade. Então, a sua vida é monitoreada pelas crenças limitantes que você tem, tá? Ou pelos seus pensamentos. Todo pensamento repetitivo se torna uma crença, tá? As crenças limitantes são os pensamentos negativos que não te deixam fluir. As crenças positivas são maravilhosas. Temos que manter e aumentá-las na nossa vida. As crenças boas. Por isso, a reprogramação mental nada mais é do que mudar, tirar as crenças ruins e colocar as crenças boas para que você não tenha nenhum, nenhum obstáculo no seu fluir, tá? Então, se você deseja ou gosta desse tipo de conteúdo, já deixa sua inscrição, toca no like aqui, tá? Deixa seu likezinho, que é muito importante para nós. Ou seu dislike também, e você já toca no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Então, vamos lá a esse depoimento que eu recebi, foi lá do Instagram, tá? Então, olha aqui. Foi do Manuel, Manuel Costa. Ele colocou assim, Eu só tenho a agradecer por tudo que aprendi com o canal, especialmente sobre o Ho'oponopono. Durante muito tempo, minhas crenças limitantes em relação ao dinheiro me impediram de prosperar. Eu acreditava que o dinheiro era difícil de alcançar e que eu não era capaz de ganhar mais. Mas, após começar a praticar o Ho'oponopono, percebi uma transformação incrível na minha vida financeira. Todos os dias, reservei um momento. Olha só, presta atenção e vê se você consegue fazer o mesmo. Todos os dias, reservei um momento para meditar e repetir as palavras sagradas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Olha a esperteza do Manuel. Enquanto repetia essas palavras, eu focava na limpeza das crenças negativas que tinha sobre o dinheiro. Também comecei a visualizar o dinheiro fluindo para a minha vida de maneira abundante e natural. Como se já estivesse acontecendo. Com o tempo, comecei a notar pequenas mudanças. Ele está falando aqui de quatro meses, tá? Com o tempo, comecei a notar pequenas mudanças. Com as contas sendo pagas com mais facilidade. Oportunidades de renda extraparecendo. E até mesmo ofertas de trabalho que antes pareciam impossíveis. Continuei a praticar diariamente sem falhar. Acreditando profundamente na capacidade do Ho'oponopono. De limpar minhas energias e abrir os caminhos para a prosperidade. Finalmente, tudo começou a se alinhar. Percebi uma quantia significativa de dinheiro de forma inesperada. Algo que nunca imaginei que pudesse acontecer. Essa quantia mudou completamente a minha vida. Me permitindo quitar dívidas, investir em novos projetos e principalmente viver com mais tranquilidade e segurança financeira. Hoje, me sinto mais confiante, seguro e grato por tudo o que tenho conquistado. Gratidão! A prática do Ho'oponopono me ensinou que o universo é abundante e que somos merecedores dessa abundância. Jane, sou eternamente grata a você por compartilhar essa técnica poderosa porque nunca tinha ouvido falar nela. Graças a você, alcancei mais uma vitória na minha jornada do autoconhecimento e prosperidade. Muito obrigado! Gente, olha que coisa linda, né? Poxa, esse depoimento, ele inclui detalhes sobre como na prática diária do Ho'oponopono, juntamente com a visualização e a persistência, ajudou ele a limpar as crenças limitantes e a manifestar a vida financeira desejada. Então, não tem outro caminho. É só você entender esse pequeno caminho e aperfeiçoar e fazê-lo diariamente, sem duvidar, sem colocar areia, tá? Você simplesmente faça. Imagine que tudo está acontecendo de maneira certa e que é assim que deve ser. Quanto mais você acreditar que está tudo bem, que você só precisa esperar o que você deseja bem, é simplesmente isso que vai acontecer. Quanto você menos esperar, as coisas já começarão a ser limpas, a serem esclarecidas e você vai começar a ficar cada vez mais feliz, cada vez mais alegre com as coisas, novidades que vão surgindo e você vai aprendendo a ser grato. Quando você aprende a ser grato por tudo que você tem, você automaticamente consegue valorizar as coisas que estão chegando para você. E quanto mais você se alegra, mais elas vêm. Nós temos aqui mais uma mensagem, que é da Rose Moriba, ela é do YouTube. Ela botou aqui, todos temos crenças limitantes. Descobri isso aos 49 anos. Sempre senti que deveria buscar algo e que havia muitos mitos que deveriam ser desmistificados. Fui criada dentro da doutrina religiosa e infelizmente eu cresci com muitas crenças limitantes. Todos nós, Rose. Depois que eu deixei de conviver com meus pais, me casei, saí daquela doutrina e passei a buscar o autoconhecimento. Descobri que a ideia que eu tinha sobre Deus estava muito deturpada. A igreja me fez acreditar que eu tinha que me humilhar para receber bênçãos. E que eu não era merecedora de nada. Até as músicas da igreja tinham letras dizendo, eu nada sou, eu não mereço nada, sou fraco, eu sei. Gente, eu tive um despertador na minha vida e quando eu percebi, eu me senti como naquele filme, o show de Truman com o Jim Carrey. Senti que o meu barco tinha batido no cenário do céu artificial, igual no filme. E que eu achei a porta. E que eu achei a porta. Abri e saí daquele mundo de fantasia. Hoje eu enxergo as coisas como realmente são. Eu me enxergo e percebo que eu mereço. Não sou fraca, eu posso ter tudo. Deus, o universo criou tudo para eu desfrutar. E basta eu acreditar que eu posso e eu posso ter tudo do melhor nesta vida. Agradeço esse conteúdo extraordinário de seus vídeos. Obrigada, Rosi. Tudo faz muito sentido hoje na minha vida. Beijos, Rosi Bautista. Aí, Rosi, um beijo para você também. Gratidão por esse comentário maravilhoso que eu tenho certeza que vai dar mais um incentivo àqueles que ainda estão presos nessa matriz. Que ainda estão achando que o que é pregado, a maneira como é pregado, eu não vou dizer que seja errado. Eu também fui criada dentro da igreja católica. Eu também estudei em escola de freiras quando era mais nova. E eu cresci nessa doutrina católica. Então, também percebi, também foi um choque para mim, quando eu comecei a perceber as coisas por mim mesma e analisar as coisas que eu estava acostumada a fazer sem questionar. E eu passei a entender que muitas delas se tornaram crenças limitantes na minha vida. O conceito das coisas era de medo. Eu tinha medo. Não tinha amor ou respeito. Eu tinha medo. Entende? Me faziam ver a vida como se eu tivesse que prestar atenção com muita... Prestar muita atenção nas coisas que eu faço, porque senão eu poderia ser punida ou eu poderia ser banida do paraíso comum, Adão e Eva. E não é assim. Deus é um pai amoroso e ele quer te ver bem. Só que ele não escuta o que você fala. Ele só sente o que você sente. Então, o universo só te dá aquilo que você já é, aquilo que você acredita que é. Então, Rose, se você acredita que você merece tudo, é empoderada e você pode conquistar tudo o que você quer, o Criador vai te dar. Entende? Porque ele precisa validar. Ele é seu pai. Ele precisa validar o que você sente. É só isso. Quando você não sente, ele também só vai validar o que você não sente. E é simples assim. Então, é por essas e outras que eu digo que você tem que controlar seus pensamentos, controlar mudando essa maneira de pensar, você vai passar a fazer isso naturalmente. Quando você faz isso naturalmente, as coisas também vão ficar mais fáceis. O difícil é só essa mudança. É esse processo de tirar as coisas ruins e colocar as coisas boas no lugar. É simplesmente isso. O Ho'oponopono é muito simples e às vezes, por ser tão simples, as pessoas colocam tanta dúvida no funcionamento dele. Mas ele é para ser simples mesmo. Ele é uma ferramenta de limpeza, de purificação. Então, quando você começa a fazer muitas vezes, você nem sabe por que está fazendo. Você não pensa exatamente nas palavras como elas têm que ser. Porém, você vai criando força, você vai ficando mais forte, você vai ficando mais firme nessa prática e você começa a alcançar os seus desejos mais rápido, de forma natural, nada forçado. As coisas simplesmente começam a aparecer, começam a fazer sentido. Coisas que você, às vezes, estava indo por um caminho X, você passa por um Y, com uma clareza, com uma certeza de que é o caminho certo. A meditação, como ele disse que faz, já foi provado que quem medita por pelo menos 10 minutos por dia, além da vida ser mais longa, vai começar a colocar, a se alinhar com o seu eu interior e as coisas vão começar a entrar nos eixos. Nesta meditação, já foi provada que você passa a ter mais clareza, você passa a ter mais discernimento, você passa a ter mais noção do que é realmente bom para você ou não. Porque a meditação, seja ela guiada ou não, te faz visualizar coisas, te faz visualizar um futuro que você deseja. E quando você deseja esse futuro, você passa a sentir que ele é possível. E quando você passa a sentir que ele é possível, ele começa a se manifestar na sua vida. Mas você tem que desejar, você tem que sentir. E é exatamente isso que a meditação nos traz, porque nós ali, naquele silêncio, naquela paz, nós começamos a formar cenas na nossa cabeça de um futuro mais gostoso, de um futuro melhor, de coisas boas para nós. E nós estamos trazendo isso para mais perto da gente, quando nós estamos meditando. Então, faça isso, faça como o Manuel, que ele fez visualizações, ele sentiu, ele deixou um tempo todos os dias. Durante quatro meses, ele fez isso, talvez sem nenhum resultado, não sei. Ele disse que começou, depois de quatro meses, ele começou a sentir coisas, mas talvez ele já estivesse até sentindo antes. Mas o importante é que ele não duvidou, ele simplesmente fez porque ele achou gostoso fazer. Quando eu digo aqui que eu vim para cá, para os Estados Unidos, e que eu não estava triste ou desesperada, eu não estou mentindo, eu não estava. Eu fiz as visualizações por ser legal, por ser gostoso, por me distrair, por me trazer um sentimento gostoso. Foi por isso que eu fiz. Então, nas visualizações é que você tem o poder realmente de prever o futuro. Porque se você não visualizar, se você nunca visualizar, aquilo nunca vai acontecer para você. Você tem que entender que aquilo é para você. E você, pensa bem, se você nunca pensar por alguma coisa, nunca ter ideia das coisas que você quer, você não está projetando ela na sua cabeça. E dificilmente ela vai acontecer. Então, quando eu quero, por exemplo, um vestido, eu vou ter uma ideia mais ou menos. Na hora que eu ver aquele vestido, eu vou ter certeza de que é ele que eu quero. Isso é projetar antes de pegar, antes de ter. Entende? Então, você vai receber insights, vai começar a pensar de maneira que você vai começar a visualizar. Quando você visualizar, você vai sentir a emoção de estar naquela cena. E aí, isso é o que vai fazer. Aí, o que você só tem que fazer, repeti-la, repeti-la, repeti-la. Todos os dias. Repetir essa coisa. Dar mais detalhes. Pensar mais sobre ela. Quanto mais você tiver reservado um tempo para pensar sobre o que você quer, como se já estivesse conseguido, mais perto você está dessa coisa realizando a sua vida. Tá bom? Então, pense nisso. Aproveite essa dica do Manuel. Escuta de novo esse vídeo, essa mensagem dele, que eu tenho certeza que vai servir aí para muita gente. E absorva esse conteúdo e faça. Pratique na sua vida. Se você não praticar, a coisa não acontece. É você que tem que dar o primeiro passo. É você que tem que tomar a iniciativa de fazer, como o Manuel fez. Tá bom? E eu tenho certeza que você é capaz de fazer. Tá? Então, gente, dá mais um recado aqui a respeito das mentorias, a respeito das sessões de hipnoterapia. Entre em contato com a Pathy no direct do Instagram, tá? E agende a sua consulta, tá? Que eu estarei muito feliz em te atender. Aloha para vocês! Eu amo vocês! Tchau, tchau!